Bora pessoal, o Tales Veríssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário no trajeto do trabalho, para conversar sobre algumas notícias que estão rodando aí na internet, enfim, o que acontece aí que chama a atenção da agenda. E o fato é o seguinte, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o fechamento de várias cadeias, várias lojas aí de atacadistas e varejistas realmente importantes na economia do país e está se tornando corriqueiro. Logo que houve a declaração aí, a proclamação do resultado da eleição que colocou aquele nove dedos do poder, a gente viu que teve um baque nas lojas americanas, que é uma rede varejista aí muito antiga, quem não conhece aí, quem é que está na casa dos 30, 40 anos e não conhece as americanas do tempo de colégio, sair do colégio e passar numa loja americana para dar uma olhada lá nos videogames, nos eletrônicos, nos cartuchos de fita. Então, todo mundo aí que é mais ou menos da mesma geração, da minha idade, que pertence à mesma geração, tem o hábito de passar nas lojas americanas, nas cidades que tinham. Pois bem, a primeira pancada foi essa, mas contemporizou-se porque, a princípio, a dificuldade que as americanas vêm passando atualmente não é reflexo direto da economia, mas de má gestão. nos balancetes contábeis lá, eles colocam que era lucro, onde havia prejuízo, foi mais ou menos isso que eu entendi, e não lançaram lá os empréstimos que fizeram como passivo, mas como ativo, e enfim, isso obviamente dá um problema em qualquer nível de empresa, principalmente numa empresa do porte bilionário que eram as americanas. Mas passou, esfriou, não é culpa diretamente da economia, mas dos executivos, que, por sinal, o Brasil está devendo uma lei severa contra devedores e mal gestores. Devedores causam prejuízo na economia, devedores estelionatários precisam se endurecer as penas do Brasil. Penas de estelionato vão de 1 a 4 anos, agora que tem um artigo, um inciso de comunicação ou fornecimento de dados eletrônicos falsos, que passa de 4 a 8 anos. O parágrafo segundo a do artigo 171 do Código Penal. Então, agora é que tem um artigo um pouquinho mais severo, mas mesmo assim, a tendência dos tribunais é amenizar e contemporizar crimes não violentos. Ora, o estelionato e o crime contra o patrimônio, ele pode não ser agressivo, é uma coisa, a agressividade é uma coisa, mas ele é extremamente violento ao patrimônio alheio, que muitas vezes causou, trabalhou a vida toda para formar uma poupança e coloca aí seu dinheiro nas ações, por exemplo, da Americanas, que foi talvez mal gerida por seus acionistas e causa um prejuízo às poupanças de uma vida. Afora crimes menores e individuais de estelionatários que têm aí a prática de simular e fraudar documentos com a finalidade de aferir vantagens ilícitas. E eu não quero nem entrar muito nesse assunto, porque sou vítima pessoal disso. Então, a legislação, e aí volto mais uma vez aos deputados de direita, a legislação precisa endurecer severamente contra crimes ao patrimônio não violentos, não agressivos, porque se não são agressivos por um lado, são violentos porque depredam o patrimônio alheio. Isso é importantíssimo e o Brasil está devendo. Países civilizados de economia forte, eles são severos, têm punições severas de cadeia, inclusive de penas longas contra fraudadores do patrimônio alheio. Então, basta dizer que pirâmide financeira nos Estados Unidos praticamente dá prisão perpétua. Pronto. Basta dizer que devedores no Oriente Médio, tem lá a charia, o charia, são punidos severamente. Você não precisa dizer, senão o YouTube é capaz de cortar o vídeo aí. Mas o Brasil não. Aqui você deve quebrar a vida do outro e fica por isso mesmo, né? Devolve praticamente, e aí é uma situação importante. Gera-se a partir daí crimes violentos, porque devolve a jurisdição ao credor que não encontra justiça. Você devolve a jurisdição ao credor que procura justiça e não encontra, e aí vai tomar a atitude que acha que é conveniente. Já que não recebe o dinheiro, o patrimônio perdido, termina fazendo uma besteira e é comum. Isso é comum. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Os crimes violentos, muitos derivam daí. De pessoas que perderam patrimônio para um estelionatário que procura justiça, o credor, e não encontra. Termina resolvendo do jeito que pode. Bem, terminei derivando aqui por outro caminho, mas o que eu quero falar, pessoal, é justamente do que está acontecendo na economia atualmente. O que é que acontece? A gente viu as americanas, viu a Marisa, Marisa passando do perrengue aí, reflexo da pandemia, economia a gente vê depois, de trezentas e tantas lojas, Marisa, né? De trezentas e tantas lojas que eles têm estão na iminência de fechar e já estão fechando. A meta é 90, 90 lojas de trezentas serem fechadas, ou seja, praticamente 30%. 90 lojas, não é brincadeira não. E hoje eu li recentemente, mais cedo, de manhã, antes de sair de casa, que o Atacarejo, né? O está, as vias de saído, aliás, já declarou que vai sair do país, as últimas 25 lojas que havia desse Atacarejo vão ser encerradas. Quer dizer, a gente vê constantemente, mês passado, no começo, no final do mês passado, as lojas Centauro, que tinha aqui uma no Shopping Recife, muito grande e antiga, com aquela, uma cadeia de lojas de esporte, mais direcionada ao esporte, fechou dez lojas, eu não sei nem se a do Shopping Recife foi fechada, não fui, mas não sou adepto muito de shopping, mas menos dez lojas nessa rede de varejo esportivo. Agora, o macro, né? Menos vinte e cinco lojas. Quer dizer, tudo que se construiu no governo Bolsonaro, na época da pandemia, para manter a economia estável, manter os empregos, os incentivos que foram dados, agora está indo de vala abaixo. Todo mundo está fechando as lojas, porque ninguém acredita na economia. Empresas saudáveis, reparem lá o problema, isso é muito arriscado. Não são empresas que estão falidas ou à beira da falência, porque essas daí, coitadas, já se arrasaram. São empresas que estão saudáveis, com caixa, o fluxo de caixa positivo, mas simplesmente por não acreditarem mais na economia, vão fechar as lojas, enquanto o fluxo de caixa é positivo. Por quê? Porque o empresário salva seu recurso, né? Salva sua poupança, seu investimento, para um futuro, depois, posterior. Provavelmente, esses recursos serão levados para o exterior, para uma economia, para um sistema bancário sólido, mais sólido e mais confiável do que o Brasil. Fica lá, em banho-maria, rendendo juros, mas, pelo menos, não se deprecia em uma economia instável. Mas o que não pode, dizer, quando a gente tem um ministro da economia como o seu Haddad, não se pode ser diferente disso. Todo mundo vai, provavelmente, liquidar suas posições e esperar Deus dar um bom tempo. Essa é a situação. Reparem, americanas, marisa, macro, centauro, uma linha de produção de roupa que demitiu mais ou menos 2 mil, faz um tempo todo mundo viu, lá para o lado do Ceará e assim se reflete e por todo o Brasil. Aqui, o centro do Recife, onde havia um comércio de varejo, lá no centro do Recife, onde havia um comércio de varejo firme, forte, um fluxo constante de mercadorias de venda, hoje não tem mais. O que se vê são lojas fechadas. Porque o que acontece? O comércio é uma forma de trocar mercadoria por capital. A riqueza circula no comércio. Na indústria, a riqueza é gerada. Você tem matéria-prima e se faz os produtos acabados. Já o comércio circula. Então, quando você, a indústria vai embora porque não acredita e o comércio fecha, as riquezas não circulam. Simples assim. E isso é fruto do quê? De uma economia que não se confia. Por quê? Porque não tem respaldo, não tem credibilidade. Porque a gente tem uma Marina Silva que, em vez de levar ofertas e propostas de investimento para trazer recursos para o Brasil, vai churumingar 120 milhões de pessoas passando fome no exterior, que é uma absoluta mentira. Porque a gente tem um ministro da Economia que faz uma pergunta a ele, como foi feito lá por William Wack esses dias no programa dele, e ele não entende o que se pergunta. E, consequentemente, nem arrudeia, arrudeia, diz nada com nada e pronto. Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Os investidores, os bancos, as nações que querem investir. Fica olhando isso e diz, oxe, tio, que desgoverno é esse? Que desgoverno é esse? O ministro da Economia que não fala nada com nada. O ministro do Meio Ambiente que diz que metade da população, mais da metade da população está passando fome. Um outro que pega um jatinho para ir para leilão de cavalo. E por aí vai. Um presidente que fecha as torneiras lá da transposição para botar o povo para vender caminhão-pipa para os miseráveis, para pessoas miseráveis. Então, pessoal, Paulo Guedes disse, em seis meses viraremos a Argentina. A gente não vai conseguir, porque a Argentina está muito mais acelerada nesse processo de depreciação da economia. A gente não vai conseguir alcançar eles. O Paulo Guedes errou nesse ponto aí. Ele não previu que a Argentina conseguiria acelerar o pioramento. Mas a gente vai ficar numa situação muito ruim. Muito ruim. O desemprego aqui em minhas cidades onde eu trabalho, Cabo, Ipujuca, Jaboatão, Recife, está batendo as alturas. E vamos ver o que vai dar. O que eu tenho para dizer é que faz o L. Um abraço. Tchau.